Olá, eu sou Andressa Abreu e vim trazer uma meditação para a conexão com o seu útero, com o seu portal da vida e criatividade. Seu útero é a sua conexão com a sua intuição, com o seu poder, com o universo e consigo mesmo. Se você não tem útero físico, essa meditação é para você também, porque o centro de energia ainda permanece em seu ser. Se você puder fazer essa meditação em uma terra, uma grama, um jardim, é muito bom. Se não, está tudo bem também, faça onde você puder. Vamos começar. Sente-se de uma forma confortável, com a sua coluna alinhada, de preferência com os seus iscos apoiados no solo. Sinta seu corpo alinhado, firme, leve. Coloque as suas mãos no seu útero. Feche os seus olhos. Se conecte com o ser, com o seu corpo, com o seu poder feminino. Se não, está tudo bem. O seu corpo e o seu corpo, com o seu corpo, com o seu corpo, com o seu corpo, com o seu corpo e com o seu corpo. Balançou a terra, vai relaxando o seu corpo, cada respiração vai relaxando um pouco mais, sinta a segurança em ser você, em estar nessa meditação, é seguro e confortável esse lugar que você está começando a visitar agora, e então permita na sua tela mental que você se transporte para o seu espaço sagrado, espaço na natureza, e comece a sentir o cheiro das árvores da terra, sinta o sol radiante sobre a sua pele, sinta o vento tocando você, ouça os barulhos desse lugar, aí é seu espaço seguro, você se sente muito confortável, relaxada, e segura agora. Então vai se conectando com esse lugar, e sinta ou imagine que do seu ventre crescem raízes, e elas vão adentrando a terra e vão se aprofundando no escuro da terra. Vai se aprofundando cada vez mais, até se ligar ao centro da terra. O grande útero da terra se conecta a você, e você começa a receber a energia dourada da terra. O seu útero vai sendo todo preenchido com a energia dourada da terra. Vem aqui para saudar a força feminina, você vai respirando e recebendo a energia da mãe terra em seu ventre, essa força delicada da mãe que nos ensina. Cada respiração você recebe a energia dourada de cura do seu útero, A onça arranhou, o perfil no amato, vai sentindo a amorosa conexão entre seu útero e a terra. A mesma alça arranhou, ao seu dano, a gente entra em seu ventre, A energia dourada da terra e a sua terra. Vem aqui para saudar a força feminina, Respira a energia dourada do centro da Terra pra dentro do seu útero. E você sente como é maravilhoso receber Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada que nos ensina E essa energia dourada da terra do seu útero Vai expandindo para o seu coração A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça arrancou, balançou a terra Sinta a conexão amorosa entre a terra Seu útero e o seu coração Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada que nos ensina E essa energia dourada que passa pelo seu útero Preenche seu coração, agora vai se expandir por todo o seu corpo Cada cantinho do seu corpo vai sendo preenchido pela energia dourada da terra A onça arrancou, perfumou a mata A mesma onça arrancou, balançou a terra E agora você sente a conexão amorosa entre a terra Seu útero e todo o seu ser E agora você sente a conexão amorosa entre a terra Vai respirando, amoroso entre a terra Porque é seguro sentir Essa força delicada que nos ensina A lançar e o perfil no amado Comece então a sentir o seu amor próprio despertar A mesma lançar o balanço a terra Sente a sua autoestima se levando Vem aqui para salvar a força termina Ative a sua intuição e os seus instintos Você consegue sentir nesse momento a energia da terra fluindo em você Essa energia flui e você aflora a sua criatividade Você aceita a sua feminilidade, o seu passado E você enxerga o seu útero como sagrado e poderoso Se conecte ainda mais com o seu sagrado Vem aqui para saudar a força feminina Ative a mulher selvagem que tem dentro de você Essa força delicada que nos ensina Aceite seu útero como seu centro de poder A onça arranhou o perfil no amado A mesma onça arrancou o balanço a terra E repita mentalmente comigo Meu útero não é lugar de guardar medo ou dor Meu útero é um lugar para criar e dar luz à vida Eu enxergo meu útero como algo poderoso dentro de mim Eu me acolho Eu me aceito Aceito todas as minhas fases E me libero de tudo que já pensei sobre o meu útero Que qualquer memória que eu tenha de uma forma negativa sobre o meu útero Que se dissipe, transmute e se transforme em pura luz Eu me enxergo como um ser divino Eu crio vida dentro de mim Me conecto cada vez mais com o meu sagrado feminino Através do meu útero E com isso afloro ainda mais a minha criatividade A mulher selvagem Os meus instintos, a minha intuição Cada vez mais me vejo com amorosidade Me acolho e me aceito Me equipar a saudar a força feminina Essa força delicada Mãe que nos ensina A unça arranhou, o perfumou a mata Mesmo a unça arrancou, balançou a terra A partir de agora você enxerga seu útero como um centro poderoso dentro de ti Vibrando em pura luz Você ama ser mulher e ama quem você é agora Se conecte com todo o seu poder Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada Essa força delicada Mãe que nos ensina A unça arranhou, o perfumou a mata A mesma unça arrancou, balançou a terra Se conecte com todo o seu poder Se conecte com o seu poder Se conecte com o seu poder, mulher Vim aqui para saudar a força feminina Então vai permitindo que as raízes do seu útero Vai diminuindo E voltando Desaparecendo Se desconectando da terra Sem nenhuma pressa Sem nenhuma pressa vá voltando para o seu corpo Sinta você no aqui e agora Dê um sorriso Observe como você se sente Vá mexendo o seu corpo Abra seus olhos Veja tudo à sua volta E volte para o aqui e agora Nesse momento nós vamos finalizando a nossa meditação Tchau